Música Primeiro ano em quarto, segundo ano em segundo e terceiro ano campeão. É o caminho das pedras. Eu já estou feliz de estar aqui, de voltar. As férias foram longas e ainda prolongaram mais alguns dias. Eu não vi a hora de poder voltar a treinar. Mas eu estou muito feliz e a gente espera ter um ano de grandes vitórias. Música Chegou mais meninas para agregar com o grupo e eu tenho certeza que elas vão nos ajudar muito e agora é trabalhar forte para esse ano de 2017 ser só alegria. Não tenho o que falar do Santos, é um clube grande, que tem maior formação de base, muitos atletas de qualidade saíram daqui e atletas também como a Marta já participou desse clube. E eu estou muito feliz de estar aqui no Santos, de apresentar essa camisa e achei tudo muito legal. As meninas receberam a gente muito bem e espero que seja um ano de muita vitória para a gente. As meninas que estão chegando vão chegar para somar e o clube está com um elenco muito bom agora para essa temporada do futebol feminino. E acredito que a gente vai se sair bem nesses grandes campeonatos que vai ter, muito disputado. 29,5. Quando eu pedi para você fazer força, você faz força? Sim, mas deixa eu arrumar o cabelo, né? Porque ele está filmando. Pelo amor de Deus, né? Filmando assim, com o cabelo daquele jeito, né? Já é um bom, bril. A gente pretende em 2017 ser um ano muito bom. Temos muitas competições, passamos para elas o que nós vamos cobrar. E após palestra já estamos fazendo antropometria, comparando com os dados do final do ano passado e pegando os dados dos atletas que estão retornando. Nós pedimos para elas relaxarem bastante, descansarem bastante, mas a mente profissional, a ideia que as meninas do Santos têm hoje de profissionalismo, de conscientização da importância que elas têm para o clube, elas vieram num nível considerado muito bom. Obrigado.